Música Cansei de carregar milhões de medos Nas pessoas que me cercam e me pesam de agonia Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios Que eu perco com a luz do dia Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima Eu gosto do gosto, da coragem, a melhor viagem É seguir a trilha que eu abri Eu me achei no colo do meu par, a melhor parte de mim Eu acabei de descobrir E se perguntarem por mim Eu quis te ser Serei o que sobrar de mim Sem nada a perder Cansei de carregar milhões de medos Nas pessoas que me cercam e me pesam de agonia Eu já tenho lá os meus anseios, meus receios Que eu perco com a luz do dia Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima Eu gosto do gosto, da coragem, a melhor viagem É seguir a vida Eu gosto do gosto, da coragem, a melhor viagem